Bom, então, cara, esse negócio do multi-cloud é até um dos use case, né, que eu esqueci de comentar que é isso, você tem essa identidade de forma categorizada, ou você pode perceber essa identidade, ela é nótica, a plataforma, ao ambiente que você tá rodando, então, um dos use case também que é muito utilizado, que é muito importante, é você conseguir integrar dois ambientes, né, seja duas empresas diferentes, ou dois cloud providers diferentes, se você tá usando isso em ambos os lados, fica muito fácil de você conseguir fazer a identificação deles seus, o principal motivo disso é que eu falei de três especificações diferentes, sim, e eu falei somente de três, né, das três primeiras, mas ele tem uma outra que chama de Spiff Federation, que é a federação de Spiff, O que que acontece? Quando você, quando você usa o Spiff, é, você tem esse conceito que eu falei, que é o trust domain, que é como se fosse o escopo ali de segurança, e esse escopo de segurança do trust domain, ele pode ser, por exemplo, a sua empresa, você pode separar, você pode separar por ambientes, você pode ter um trust domain por dev, prod, staging, você pode ter por área da empresa, sei lá, a área financeira, os serviços financeiros da minha empresa, elas tem que ter um contexto de segurança separado da área de comércio, por exemplo, você pode ter um trust domain pra comércio, pra, pra, pra parte financeira, e a grande ideia é que esses trust domain, né, esses scopes, eles são scopes delimitados pela, pela autoridade que vai assinar esses documentos, ou seja, você tem um conjunto de chave privadas que vai ser utilizado pra assinar os documentos do, do espírito, dos espíritos, tanto o JWT, como o certificado, e o que acontece? Com uma federação Spiff, você consegue estabelecer uma rede de confiança entre os trust domain. Legenda Adriana Zanotto